Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos de volta nas super corridas do GTA V da nova geração. Fala Luiz. Fala galera, estamos de volta nas super corridas Meme Chiris Desert Parkour. É a mesma piada. A quarta tentativa? É, é o KUR. Com Q. É a mesma piada. A quarta tentativa é chinês. Fala de novo, faz tudo de novo. É a quarta vez. Dessa vez vai dar certo hein cara, BMX. Vai de BMX mesmo? A cor do nosso comando é rosa velho. É rosa. Foi a Larissa que mudou cara, foi a Larissa que mudou cara. Olha lá, está vendo? Olha lá, admitiu cara. Admitiu. Nossa Larissa. De bicicleta é bronze cara. Eu fui com a rosa, porque eu sou macho até de rosa cara. Nossa, muita água no chão cara, chuva. Chuva. Cara, quem manda BMX com capacete velho? Meu Deus, já estou vendo daqui hein velho. Tem que subir no avião, nossa. Ai tio, não cai velho. Eu entrei dentro do avião cara. Olha velho. Ajuda ele cara. Ajuda, ajuda a cair aqui. Cara, eu não sei porque, mas acho que não foi uma boa ideia. Era pra ir de motor né velho. Ah tio. É que eu sou muito bicicleteiro sabe. Só que não. Eu preciso colocar as primas aqui no cano aqui ó. Que aí vai e vai. Ai. Põe a prima no cano aqui, ela vai dando balanço. Ah velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, esse troço fica pulando velho. Eu tô ficando desesperado sabe. Ah cara, eu não vou conseguir fazer esse troço velho. Eu tô ficando desesperado sabe. Eeeeee. Tamainha. Ah. Ah velho. Ô bicicleta. Calma aí. Eu fiquei o Nob e o tio Luiz. Calma aí cara. Bicicleta dos inferno. O Sam ele parou de jogar no... No Xbox porque tava levando surra. Aí botei no PS4. É. Isso aí. É desculpa do tio Luiz. É. Desculpa do tio Luiz. Tá tomando surra. O Sam parou de jogar no Xbox One. O Sam parou de jogar no Xbox One porque o comando do Xbox One é preguiçoso velho. Por isso que eu parei de jogar no Xbox One. Cara, eu não consigo nem pular isso aqui cara. Como é que pula né? R1? R1... R1! R1! Ah... Deve colocar uma musica aí... E isso aqui ? Sim. Serio-san, sim, isso mesmo, serio-san. Vai, receta! Cadê você, Larissa? Larissa! A Larissa tava lá comigo, lá em último, penúltimo, coisa assim. Ai, cara! Ai, cara! Ah, sobe bicicleta dos infernos! Também a bunda do cara é maior que a porra do selinho da bicicleta! Nossa, glitch hard, cara, na janela. Bundudo! Ah, você que deixou ele bundudo, velho! Seu personagem é a imagem do seu... Ai! Como eu sou magro, leve, eu nunca quebro as costas, velho. Levinho... Ó, ó, ó. Eu sou mais leve que a bicicleta, velho. A bicicleta tá inveja de mim, cara. Não! Ó, eu sou tão magrinho que entra em um lugar que ninguém entra, velho. Ah, fi... Isso, cai ali na árvore, porra. Calma, 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 calma. Vamos analisar direito, como que é pra subir ali? Tem que pular. Vamos lá. Que esquerda, velho. Ó lá, o cara quase pulou lá. Só pular. Esquerda não é nada, cara. Vai viajar! Ai, 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 ai! Ah! Cara, isso aqui é difícil, hein. Vou falar pra vocês, vocês vão chegar num ponto. Vocês vão chegar num ponto. Eu tô aqui com vocês. Ah, pula! 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 Filhada, pula! Filhada, pula! Pelo costume de sempre cantar alguma música no... Qualquer coisa que você fale. Pulou! 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 Pulou também! Vou fazer até uma música de... Calma, calma. Eu tinha que ir pra eu passar na minha frente aí, cara. Fazer uma música de... Música de que? De pulou. É, pra baixo, cara. Pra baixo mesmo. O tio Luís Rod... Ladrão. Me fala? Nada! Não quero passar por baixo, cara. Cara, eu acabei de ressuscitar, velho. Não faço informação pra ninguém ficar. Cara, eu acabei de ressuscitar, mano. É, acabou de ressuscitar. É, e ressuscitei no chão, ué. E restaurei, depois você dá uma olhada no vídeo, mano. Ah, não vi você de boa ali. De boa, eu acabei de renascer ali, eu tava parado, velho. Você é um maluco. Agora não tem nada de boa, agora é um... É, de boa. O que é isso aqui? É um deserto? É, agora passou a passar no deserto. Alguém já chegou? Alguém já viu o final? Não sei. Vocês estão esperando aí, velho? Vai. O Jesus tá chegando. O Jesus... Tá chegando. Tá chegando aonde, cara? Tá chegando, velho. Agora, como é que vai pular ali, eu não sei. Tem que esperar, hein, galera. Vocês já chegaram? O pessoal já entrou? Vou esperar aqui, hein. Vai lá, vai lá. Pode entrar? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Para, para. Vai lá, 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 vai lá Larissa, que ela tá passeando no meio do bagulho aí, velho. Ela nem tá terminando, ela tá trolando. Quer ver que ela vai dar dislike na corrida? Olha lá, ela tá trolando, correndo... Vamos fazer uma coisa legal, Larissa? Vamos refazer essa corrida, repetir todo mundo e fazer de moto, vai. A gente vai te ajudar a pegar a curma, Larissa. Bora refazer aí de a curma. Hein, Luiz? Bora. Será que dá? Acho que dá, acho que até vai ser mais fácil, né? Vai ser rápido até. Ae, o João chegou. Ae, João. Melhor você trocar a sua roupa aí, velho. Olha Larissa, dislike. Repetir, repetir. Repetir, vamo lá. O que? Live? O que que tem live? Tá, cara, não tá dando, velho. Acabei, tu não viu agora pra fazer essa corrida quantas vezes eu caí, velho? Tá dando não, velho. Só meia-noite já, né, velho? A gente ainda nem terminou os vídeos de hoje, de amanhã. Tem que o pai... Tem que... Nossa senhora. Ei, me diga. Tem que sair, o Junior saiu. Ah, Larissa saiu. Ah, tá entrando. Tamo refazendo por causa dela, pra ela dar like na próxima vez, né? Aí, vai. 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 Cadê o Breno? Cadê o Breno, cara? O Breno é gente boa, velho. Cadê? Caiu. Não quer refazer. Eita. Então tá bom. Vamo lá. De bate o Cassilda. Carbon? Carbon? Akuma. Akuma! Vai ficar tentando pegar outra moto. Ah, o pedalista tá ligando. Ah, não! Não, 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 não. Eu quero minha Akuma. Já era, já era, já era. Ah, me fodi, velho. Fico o quê? Ah, peguei uma Akuma genérica, velho. Ah, mas é. Não muda muita coisa, não. A gente precisa de muita vida solid, não. Para de buzinar. Para de buzinar. Para de buzinar. Para de buzinar. Eu mesmo buzinando. Ah lá, tô vendo galera que vai morrer já. Eu um deles. Eu também. Nossa, o que tá acontecendo com o meu controle? É o bom que tá chegando com o controle. Já chegou. Já chegou. Já chegou, na verdade. Já chegou e eu não peguei ainda, galera. Dei o controle novo aí. Controlinho azul. Eu acho que é. Eu não peguei ainda, cara. Ele tá com o zelador. Que trabalha só aqui. O zelador tá jogando lá, cara. Eu mato ele, cara. Você mexeu com o meu controle, cara? Chega lá na casa do zelador. Ô zelador. Tá. Eu vim pegar. Gostei do controle aí, cara. Muito bom. Testei ontem. Tava foda. Eu vou fazer o unboxing aí, cara. Os meus amigos do WhatsApp aí, cara. Caraca, cara. De moto tá mais difícil do que de bicicleta. Isso, cara. É, é, é. A moto é mais brutal. Porque ela é muito rápida, né, cara. Ah, fi. Tio Luiz. Tio Luiz. Ah, podia ter terminado lá, né, velho. Esse vídeo, cara. Fica sofrendo de novo. Puta que pariu. Caralho, sofrimento nenhum, velho. Vocês tão sofrendo, galera? Quem tá sofrendo aí com a moto? Caralho, pariu. Eu tô aqui parado. Tão vendo que tem quatro atrás de mim. Quatro tão sofrendo, cara. Isso aí não é bom, hein. Nossa, glitch. Glitch horrível, cara, aqui. Nossa, que glitch horrível, velho. Ai. É melhor morrer mesmo, cara. Que glitch. Oia. Aê, não fale pro motorista. O João de novo primeiro, cara. Derrube o João. Derrube o João. E depois como que é pra pular aqui, cara? Vem, velho. Nossa. Vem, velho. Eu acelerei, porra. Eu tô falando pra caramba. Não vem que o espalho... É... Eu... Eu engoli o rádio, cara. Quando eu era criança. Ah, velho. Ninguém vai passar aqui. A gente fez a cagada de refazer, mas ninguém vai passar ali. Passou alguém. Alguém passou. Alguém passou. Nossa. Como que você fez, malandro? Ai, malandro. Vou comentar igual o comentarista do PS, cara. Ai, malandro. Tem uma coxinha. Já comeu toda a coxinha. Aqui, ó. Estou no ponto, velho. Empinar eu sei, cara. Mas... Olha lá. Tem que chegar lá com força total pra empinar e pular. Vamos lá. Ué. Meu Deus do céu. Vai, moto. Vai, moto. Quem passou essa casinha, cara? Ah, tio Luiz. Ah, velho. Tio Luiz. Tio Luiz. Tio Luiz. Você é uma habilidade só, só que nem... Eu vi que você... O cara terminou, velho, já. Ah, meu Deus do céu, velho O que tá acontecendo aí, cara? Aí, ó Não consigo Cara, vai com tudo, acelera e pina Mas eu tô com tudo, velho, ela não vai Vai lá, bate na esquerda, bate na direita Vai que... Galera, não... Não entrem, não entrem Pode entrar, pode entrar, pode entrar Que eu não quero, velho, não quero Pode entrar Eu não quero terminar, vou tomar a NC De boa aqui Vou fazer igual a Larissa Que ela... Que ela passeando aí no mapa Olha lá, galera De corrida, de parkour, estamos na corrida De velocidade, ó O que que pateu ali, você? Eu? Causando acidente aí na estrada, velho Alê... É isso aí Já terminou, Larissa, pelo menos? Terminou, Larissa? Vai dar dislike de novo, quer ver? Na... Da corrida Cara, a moto não sobe lá Era na sorte mesmo É... É ruim, né, Larissa? Olha lá, ela jogou ele de novo, ó Ó Ó, é melhor você trocar Se você vai aparecer muito como vencedor É melhor você trocar sua roupa, hein, velho? É isso aí, galera Fica por aqui Se você gostou Não esqueça de marcar como gostei Deixem os nossos favoritos Deixem um comentário Fala tchau, Luiz Falou, galera Então a gente se vê nas próximas corridas aqui nos canais Esse é o grande abraço E até... Até mais Falou, abraço Ei 20 horas, mais uma corrida Abraço Seja feliz Tchau, Luiz